Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para esta sexta-feira dia 15 de janeiro de 2021 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei um bilhete pronto e também algumas possíveis zebra Também gostaria de pedir para vocês deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço o vídeo com tanto carinho para vocês, então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação, vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira, beleza? A gente começa pelo campeonato alemão Jogo entre União Berlim contra Bayer Leverkusen Jogo aqui galera que promete ser bem movimentado em gols Por que? São duas equipes que ultimamente tanto está fazendo gol Como também está levando os últimos 5 jogos do time do União Berlim 4 bateu ambas, apenas 1 não bateu E nos últimos 5 jogos do time do Bayer Leverkusen Da mesma forma né, 4 bateu ambas e apenas 1 não bateu E por conta disso, vou estar seguindo esse bom retrospecto Vou de melhor opção Jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento está pagando 1.70 E a opção mais arriscada vai ser Bayer Leverkusen Para vencer fora pagando 2.5 Já que apresenta um melhor elenco do que o time do União Berlim, beleza? Pulamos agora para o Brasileirão Série A Jogo entre Palmeiras contra Grêmio Jogo aqui em que o time do Palmeiras vai levar uma certa vantagem galera Porque o time do Grêmio está bem desfalcado né Diego Souza não vai jogar Jeromel também não Jean-Pierre também não Kahneman né, como vocês observam E complicou de vez para a equipe do Grêmio né Tem esses desfalques importantíssimos E por conta disso, vou acreditar que o time do Palmeiras não perca a partida Vou de melhor opção Handicap 0 a favor da equipe do Palmeiras né Que é o empate anula que nesse exato momento está pagando 1.77 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 1 gol e meio pagando 1.44 Beleza? Pulamos agora para a França Liga 1 Jogo entre Montpellier contra Mônaco Jogo aqui em que o time do Mônaco mesmo jogando fora é o favorito galera Porque esse time do Montpellier não vive um bom momento né Os últimos 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates Não sabe o que é vencer O time do Mônaco além de ter uma equipe bem melhor tecnicamente É um time que já vem ali de 4 jogos sem saber o que é perder né Com 3 vitórias e 1 empate como vocês observam Na classificação o time do Mônaco é o quarto colocado E o time do Montpellier é o oitavo colocado do campeonato Nesse confronto galera a gente vai de melhor opção aqui o que? Mônaco para vencer fora pagando 1.83 A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento está pagando 1.61 Beleza? Pulamos agora para campeonato italiano Série A Jogo entre Lazio contra Roma Jogo aqui que promete ser bem movimentado em gols galera Porque são duas equipes que brigam na parte de cima da tabela né O time da Roma é o terceiro colocado E o time da Lazio está ali ocupando a oitava colocação Querendo entrar no G6 né Ou seja vamos ter aí um jogo bem aberto e com boas chances de gols para os dois lados E por conta disso a gente vai de melhor opção aqui o que? Jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento está pagando 1.50 A opção mais arriscada vai ser dupla chance a favor da equipe da Roma né Pagando 1.40 Já que o time da Roma apresenta um melhor elenco do que o time da Lazio E está muito mais bem colocado na tabela do campeonato Beleza? Pulamos agora para Chipre Primeira divisão Jogo entre Paralini contra Aéu Limassol Jogo em que o time do Aéu Limassol mesmo fora de casa é o favorito Porque esse time do Paralini até vem de três jogos que não sabe o que é perder né Mas pega um time que está brigando na parte de cima da tabela do campeonato O time do Aéu Limassol é o segundo colocado né O time do Paralini é apenas o décimo terceiro colocado E a fase do Aéu Limassol é bem melhor Vem ali de cinco jogos sem saber o que é perder com três vitórias e dois empates E por conta disso a gente vai de melhor opção Aéu Limassol para vencer fora pagando 1.50 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2.50 Que nesse exato momento está pagando ali 1.90 Beleza? Pulamos agora para Itália Série B Jogo entre Chievo e Verona contra Virtus Entela O time do Chievo que nos últimos cinco jogos tem quatro empates e apenas uma vitória O time do Entela que nos últimos cinco jogos vem de duas derrotas e três vitórias consecutivas Na classificação O time do Chievo vem ocupando a nona posição E o time do Entela vem ocupando a vice-lanterna do campeonato E nesse confronto eu acredito muito na vitória do time do Chievo Galera, porque esse time do Entela jogando fora é um péssimo visitante Os últimos cinco jogos dele fora com quatro derrotas e apenas uma vitória E o time do Chievo jogando em casa é um bom time Os últimos cinco jogos dele jogando lá no seu estádio Ele tem dois empates e duas vitórias e apenas uma derrota E por conta disso A gente vai de melhor opção que Chievo Para vencer jogando em casa pagando 1.61 A opção mais arriscada vai ser jogo abaixo de dois gols e meio Que nesse exato momento está pagando 1.66 Beleza? Pulamos agora para campeonato holandês Jogo entre John Azé Perdão Contra Almericite O time do John Azé que nos últimos cinco jogos vem de três derrotas Um empate e apenas uma vitória E o time do Almericite que nos últimos cinco jogos vem de um empate e uma derrota E três vitórias na classificação O time do Almericite é o segundo colocado E o time do John Azé é apenas o décimo oitavo colocado do campeonato Mesmo fora de casa o time do Almericite é o favorito Porque esse time do John Azé não está em uma boa fase Está jogando mal até no seu próprio estádio Como vocês observam Os últimos cinco jogos do John Azé Jogando lá no seu estádio com três derrotas e dois empates E por conta disso meus amigos A melhor opção aqui não vai ter para onde correr Vai ser Almericite para vencer fora pagando 1.60 Se por um acaso você estiver com medo de um resultado negativo Você pega ali ambas marcas Que está pagando 1.44 Beleza? Pulamos agora para Portugal Primeira liga Jogo entre Sporting contra Rioave O time do Sporting que é bem favorito galera Porque pega esse time do Rioave que não está em uma boa fase Nos últimos cinco jogos com quatro derrotas Apenas uma vitória O time do Sporting apesar de vir de derrota na Copa de Portugal Ele é o favorito porque é um time bem melhor tecnicamente Um time que está ali na primeira colocação do campeonato Como vocês observam O time do Rioave jogando no campeonato Ele é o nono colocado Como vocês observam Já o time do Sporting em casa é um bom mandante Os últimos cinco jogos dele com cinco vitórias consecutivas O Rioave jogando fora é um péssimo visitante Os últimos cinco jogos dele fora com três derrotas Um empate, apenas uma vitória E por conta disso a melhor opção aqui não vai ter para onde correr Vai ser Sporting para vencer casa pagando 1.45 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento está pagando super bem Pagando 1.95 Beleza? Pulamos agora para Porto contra Benfica O jogo aqui que promete ser movimentado em gols Galera, porque são duas equipes que brigam na parte de cima da tabela O time do Porto é o segundo colocado E o Benfica é o terceiro colocado Ou seja, vamos ter um jogo aberto e com boas chances de gols Para os dois lados Até porque é um confronto de duas melhores equipes do campeonato O time do Porto com o Benfica É uma das melhores equipes deste campeonato E com certeza deve ser um jogo aberto E por conta disso a melhor opção aqui vai ser ambas marcas pagando 1.61 A opção mais arriscada vai ser Porto para vencer casa Mas se assegurando no empate anula Que é um handicap zero Pagando 1.55 Já com o time do Porto jogando em casa é um time muito forte Os últimos cinco jogos dele em casa com cinco vitórias consecutivas Como vocês observam Beleza? E para finalizar lá na Romênia Liga 1 Jogo entre Estea-Bucarest contra Astro-Ploeste O time do Estea-Bucarest que nos últimos cinco jogos tem três vitórias e um empate Apenas uma derrota O time do Astro-Ploeste que nos últimos cinco jogos vem de dois empates e três vitórias Na classificação o Estea-Bucarest vem ocupando a primeira posição E o time do Astro-Ploeste vem ocupando a décima segunda posição Galera o favorito desse confronto é o Estea-Bucarest Está certo que o time do Astro-Ploeste está jogando bem Só que é um time bem inferior tecnicamente Não dá para comparar com o time do Estea-Bucarest Que é a melhor equipe deste campeonato E por conta disso a gente vai de melhor opção aqui o que? Estea-Bucarest para vencer jogando casa pagando 1.45 A opção mais arriscada vai ser o que? Jogo acima de dois gols e meio Que nesse exato momento está pagando 1.85 Beleza? Então é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora com as possíveis zebras Beleza? Vamos agora com as possíveis zebras galera Que eu selecionei para vocês A primeira Lá no Brasileirão Série B O time do Paraná ainda sonha em se escapar da Série C Como vocês observam o time do Paraná é o 17º colocado Se ele vencer ele continua sonhando em se escapar da Série C Pode muito bem surpreender o time do Sampaio Correia Pagando 3.40 Beleza? Próxima zebra também pelo Brasileirão Série B O time do Botafogo de São Paulo Pode muito bem surpreender o time do América Mineiro Até porque ele ainda está sonhando em se escapar da Série C É o 19º colocado Se ele vencer ele fica ali na 18ª colocação Ele pula uma casinha E pode muito bem surpreender o time do América Que está com a vida resolvida no campeonato Já garantiu o seu acesso para o Brasileirão Série A E com certeza deve poupar a maioria dos jogadores E o time do Botafogo Pode muito bem se aproveitar disso E surpreender pagando 4.33 Beleza? O time zebra lá na Romênia Liga 1 O time do Aradi para surpreender O time do Vitório Constanta Pagando 4.20 Beleza? Um aviso muito importante família Não invista um alto nessas zebras Que o índice de acerto é muito baixo Beleza? Então é isso As zebras foram essas E vamos agora com o bilhete pronto Beleza? Vamos agora com o bilhete pronto Galera aqui eu selecionei para vocês Uma dupla para esta sexta-feira Dupla que tem o time do Steia Bucarest Para vencer jogando casa Pagando 1.49 E o time do Sporting Para vencer jogando casa Pagando 1.50 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative também o sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus